A Nutriex também tá mandando mil máscaras e mil álcool em gel da Nutriex. Nutriex é a nossa parceira que tá com a gente há muito tempo, que tá na primeira live já, tá aqui com a gente também na segunda, e vai tá na terceira, se Deus quiser. Olha, muito obrigada. Ó, a Renova também tá doando hoje mil máscaras e mil álcool em gel. Obrigada, pessoal, da Nutriex. Renova, mandar um beijo pra Tati e pro Léo, nosso parceirão. A gente chama vocês, viu? Se conheceu através das lives, através dessa iniciativa de vocês de querem ajudar o próximo. Obrigada pela parceria. Eu tô muito feliz de conhecer vocês pessoalmente. Conhecemos através do trabalho, mas são pessoas incríveis. Maraíza, aprenda. Por trás de uma grande empresa sempre tem pessoas incríveis. A Nutriex é maravilhosa. Obrigada por estar junto com a gente. Falou tudo e falou bonito.